Fala meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje nesse vídeo, como montar uma carteira com mil reais? Dá pra fazer isso? Dá! E a gente trouxe aqui uma carteira, uma carteira estratégica, a gente vai falar sobre isso, uma carteira completa, atualizada, durante todo esse vídeo pra você começar a estudar, começar a entender que dá pra investir com mil reais, dá pra investir com cem reais, dá pra investir com o dinheiro que você tem. Tá legal, meus amores? Então fica até o final, porque hoje eu trouxe aqui, inclusive, ativos. Como é que você pode diversificar essa carteira com mil reais? Todo mundo quer ter uma carteira de dinheiro, ganhar dinheiro, não dá pra perder tempo, tá perdendo dinheiro. Quem não tá ganhando, tá perdendo. Então, começa a pensar nisso, tá certo, meu amor? Trouxe um conteúdo de valor, um conteúdo grande aqui pra vocês. Então, já chega aqui, Renan, e já sinta o like. Eu insisto em dever. A gente pede aqui o like e também o se inscrever, porque, pessoal, o YouTube parece que não está passando todos os nossos conteúdos. Então, a gente depende de vocês também, e você vai me ajudar muito, que aí a gente vai passar esse conteúdo pra mais gente. Então, já chega dando like, te agradeço muito. Se inscreve e já ativa o sino, que é pra você ficar aqui. Não adianta vir ver um vídeo, tem que ver todo o canal, vai ver os vídeos de trás e veja os vídeos que a gente também vai postar. Tá legal, meu amor? Agora, vamos lá pro passo a passo, sem enrolação, certo? Olha lá, eu montei uma carteira completa hoje com a seguinte divisão. Ações, 35%. Fundos imobiliários, 35%. E 30% em outro ativo, em outros ativos que eu vou falar no final do vídeo. Certo, Renanzinho? Então, se quiser saber, tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Não adianta ficar pulando o vídeo. Não adianta pular pra cá. Não entendi, volta o vídeo. Tem que estudar o vídeo todo. Porque aí pula, pula e não consegue entender o que está acontecendo. Aí investe errado, entendeu? Perde dinheiro. Se vem tudo certinho, vai fazer certinho, ganhar dinheiro e ficar feliz. E rico, que é uma maravilha. Nossa, como é bom ganhar dinheiro. Vamos lá, pessoal. Então, vamos montar a carteira? Aqui, ações. A gente colocou o arroz com feijão. Tem que ter o básico ali, tá, pessoal? As ações não podem querer, sabe? Ser super herói na bolsa e pega uma ação e põe um monte de ações. Ela não sabe o que está acontecendo. Pessoal, então, pra longo prazo, visão de longo prazo, a gente faz aí o arroz com feijão, tá certo? Vamos dar uma olhada, Renanzinho? Põe a tabela. Olha nessa tabela. A gente trouxe Taesa, setor elétrico. Sanepar, saneamento. E Tube 3, banco, Itaú. BB, seguridade, setor seguro. Vivo, telefonia e fleuri, setor saúde. Olha lá, a quantidade de ações. Onde você pode investir em 10 ações, 5 ações no mercado fracionário? Olha lá, Taesa, a gente colocou duas ações. Sanepar, a gente colocou 10. Itaú 3, BB, seguridade 2. Vivo 1 e fleuri 4. Do lado tem o preço de uma cota. Ou seja, Sanepar, veja aí na tabela. Você investe hoje com R$4,57. Fleuri hoje com R$15,15. E a gente colocou o total. A gente multiplicou o preço pela quantidade. Olha lá, a gente tem uma soma aqui na tabela total de R$350,20. E a gente vê o dividendo de entrega, o lucro. E aí a gente vai ver nos últimos 12 meses. Olha lá o dividendo, né? O lucro da empresa, a gente vê Taesa 9,78%. Sanepar 4,16%. Itaú 5%. BB, seguridade, entregou 11,05%. Vivo 5,38%. E Fleuri 3,06%. Então, é um total aí, volta pra cá, de 22 ações que deu um total em dinheiro de R$350,20. Lembrando, turma, não é recomendação, tá bom? Aqui a gente traz uma carteira, monta uma carteira estratégica, mas sempre estudos ativos. Isso é importante saber, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma caidinha ali pros FIIs? A gente vê aqui os fundos imobiliários, eu também trouxe fundos diversificados, que é importante, lembra? A gente escolhe classe fundos, mas a gente tem que escolher o quê? Diversificação. A gente não pode investir tudo num fundo imobiliário só, segue isso pra todos os investimentos. Ações, todos os investimentos. Vamos dar uma olhada? Inclusive tem aqui fundos que estão com PVP interessante, ou seja, tem fundo aqui que tá barato, tá legal? Põe pra mim, Renanzinho, essa tabela. Olha o que a gente viu aqui. O nome dos fundos, tem o Vino 11, tem o BTCI 11, tem o VGHF11, o VGIR11, o MX, que muita gente tem, o MXRF11, e por aqui a gente vê CPTS, o VIGIA11, VIUR11, MCHF11 e o VCRI11. Do lado na tabela a gente vê a quantidade de cotas, veja, a gente colocou 4 cotas, dá pra investir em 4 cotas, dos fundos a gente pôs o preço, aqui ao lado na tabela também, olha lá, Vino 11 e uma cota, R$8,48, dá pra investir em fundos imobiliários com menos de R$10, então aqui a gente coloca o preço também aí, do BTCI 11, uma cota R$9,84, olha lá o MX, a gente coloca aqui R$11,07, e do lado se a gente vê o total, multiplicando a quantidade pelo preço, a gente vê um valor total de R$348,34, e olha o PVP abaixo de 1, mostrando desconto, Vino tá com desconto, BTCI tá com desconto, a gente vê o CPTS 11 com desconto, o VGIA, o VIGIA com desconto, todo mundo aqui, fundos abaixo de PVP 1, tá legal? E do lado a gente vê a dividenda, lembrando que eles entregam aí aluguéis isentos de R, todo mês, a gente vê aqui os dividendos, tá certo turma? A gente vê aqui na tabela de cada um. Volta pra cá, esses são os FIIs que nós trouxemos, somando tudo dá R$348,34, que compõe a nossa segunda parte da carteira de R$1.000, tá legal? Agora, gente, aproveita esse vídeo, muita gente quer começar e quer ter uma noção de carteira, e compartilha com seus amigos, com a sua família, com a turma que quer ver esse tipo de tema, com esse tipo de conteúdo que é muito interessante, e que aliás o brasileiro deveria ver mais, né, Renan? Tem uma galera que não assiste, uma galera que quer assistir fofoca, não tem futuro, vamos assistir o que realmente funciona, o que realmente faz bem pra nós. Vamos dar uma olhada? Eu falei pra vocês o seguinte, nós temos uma terceira classe de ativos que eu ia trazer aqui, que são quem? Os REITs. O que são os REITs? São uma espécie ali de fundos imobiliários, tá legal, pessoal? Aqui tem muitos REITs lá fora, tem muito mais do que fundo imobiliário aqui no Brasil, são gigantes, também pagam dividendos e dividendos em dólar, tá legal? Quem não quer ganhar dinheiro, presta atenção que a gente tá dando toda a dica. Agora, a lista de REITs é uma lista grande, tem diversos REITs, tem REITs de data center, tem REITs de hospital, tem REITs de residência, tem muito REIT lá fora, e que são gigantescos, tá bom, pessoal? Olha lá, atrai os investidores americanos e brasileiros, também, que tem muita gente começando, né, já tá lá investindo, e todo mundo, existem aí mais de 200 REITs, mais de 200 REITs listados nos Estados Unidos, sempre que 28 deles são grandes e relevantes, são grandes e relevantes aí no índice SP500, que é um índice que a gente tem ali da Bolsa, bem importante lá fora. Motivo 2, esse é o primeiro motivo, diversificar, ganhar dividendos em dólar, e escolher bons ativos, que lá fora tem. Segundo, olha esse gráfico que a gente vê, põe na tela, Renazinho, Bolsa Americana em geral, é uma das que mais se valorizou, nas últimas décadas, olha lá, se a gente olhar aqui os gráficos da Bolsa Americana, é uma chuva de felicidade sim, e alegria para os investidores, e a gente vê também aqui, a valorização de 2009 para 2019, né, e a gente vê, que, volta para cá, Renan, ser sócio e sócia das gigantes que tem lá fora, vale ou não? É só pensar que onde tá o dinheiro, tá fora do Brasil, que é X-King, isso aí é a frase, caixa, quem tem caixa é rei, essas empresas têm caixa, e muito, e muito, eu só queria ter, eu sou sócia, eu tenho uma partidinha, mas eu quero dar uma aumentada, para ganhar mais dinheiro, vai ganhar muito mais, temos que ganhar muito mais e investir, motivo 3, importantíssimo, diversificação, o que é diversificar? É você diversificar em países diferentes, é diversificar em moedas diferentes, tá certo? É diversificar em ativos diferentes, ou seja, você tem uma parte lá fora, protege seu patrimônio, tá lá fora nos Estados Unidos, exterior, e tem uma parte aqui também no Brasil, então tem que diversificar, por quê? Vamos supor que a Bolsa Brasileira caia, você tem ali a Bolsa Americana, que às vezes compensa, ou seja, compensa a estratégia da sua carteira, tá bom, gente? Então, isso é muito importante, eu já tenho mais de 20% da minha carteira no exterior, sim, tá bom? porque eu quero proteger meu patrimônio e diversifico. 4, motivo 4, dá uma olhadinha nesse gráfico, Renanzinho, põe na tela ali pra mim, real perdeu muito valor, a gente sabe, vem se desvalorizando, isso é fato, frente ao dólar, tá? Durante vários anos. Olha o dólar ali, como vem valorizando, o pessoal, abaixo de 5 vai ficar mais barato, já tá subindo, não tem jeito, o dólar é a moeda ainda mais forte, veja, a gente tem um país, volta pra cá, que tem estabilidade fiscal, tem risco político, isso faz, em muitos momentos, o dólar subir, não tem jeito, tá bom, pessoal? Então, veja, nós vimos aí nesse gráfico. Motivo 5, que é importante, que eu quero falar pra vocês, não tem custo pra começar a investir lá fora, tá? Eu mesma queria começar desde 2015, mas eu perdi, esse time deveria ter pego, comecei a investir em 2019, minha carteira, Renazinho, põe minha carteira, a rentabilidade exterior, comparada a Ibovespa, ganhei dinheiro, tá certo, gente? Ganhei dinheiro lá fora, e quero ganhar muito mais. Então, você vai me perguntar, mas Carol, eu sou brasileiro, brasileiro, como é que eu começo a investir lá fora? Faz sentido? Faz. A gente falou aqui vários motivos, como, através de uma conta segura, tá legal? Uma conta global, taxa zero, que ajuda muito o investidor, principalmente iniciante, taxa zero de corretagem, e eu uso a Nomad, mais de um milhão de clientes, eu confio, eu sei que tem ali a proteção, tem que ter proteção dos seus investimentos, cuidado com armadilhas, para não cair em uma conta global, que de repente não é de confiança. Então, pessoal, ah Carol, como é que eu começo? Abre a conta gratuitamente, hoje você abre ali na Nomad, tranquilo, a plataforma é toda em português, para facilitar, é simples, é descomplicado, isso tem que estar na mente dos investidores, tem que ser simples, o investidor quer ver praticidade, tá legal? Você começa com menos de um dólar, então não é uma desculpa, tá legal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um link, abre a sua conta, criatura maravilhosa na Nomad, gratuitamente, e vamos deixar também um cupom, que é o cupom riqueza, por quê? Nós aqui vamos lutar para o presente, para o bônus sempre para vocês, abriu a conta com o cupom riqueza, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. E aí é começar com o pé direito, gente. É começar firme e forte. Se você quer começar, essa oportunidade para você começar da melhor forma, investe ali, ganha um cashback e investe mais. É, então. Quer a gente o melhor? O dólar? Entendeu? Só está perdendo tempo. Agora, Carol, como é que eu faço? Tem gente que tem muita dificuldade, vamos colocar aqui, uma descrição mais fácil. Primeiro ponto, você vai abrir a sua conta com esse cupom, riqueza, gratuitamente. Segundo ponto, aqui no Brasil, você faz um Pix, tem uma conta ali, uma agência, você faz um Pix da sua conta, né, aqui no Brasil, para lá. E, terceiro ponto, fazer o câmbio, porque cai em real para dólar, e aí você vai fazer o câmbio para transformar a moeda. E, fazendo o câmbio, está ali. é fácil, é fácil, tá, gente? E o quarto ponto, vai investir. Comece a investir, veja os ativos, estude, está lá uma plataforma em português, simples para você começar. Está legal, pessoal? O que você pode fazer? Carol, eu quero viajar. Que maravilha, eu vou viajar, quero guardar dólar, eu quero ter esse dinheiro, se eu precisar sacar lá fora. Põe ali, tem a conta, corrente, você põe o seu dinheiro ali. Tem um cartão da Númada, inclusive eu usei muito na minha viagem para a Grécia, você vai pagar menos taxa, você pode economizar até 10% de gasto na sua viagem internacional. Use o seu cartãozinho, está ali, você vai no exterior, aceita em mais de 280 países, e, Carol, vou deixar meu dólar ali, quero guardar, também tem. Agora, eu quero investir. Vai na conta, na parte investimentos, tem ali, de forma simples, você vai começar a investir, está certo, pessoal? Então, não é um bicho de sete cabeças, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A partir de um dólar, você já investe em ações, ETFs, que são bons ativos lá fora, os próprios REITs, que eu falei aqui. Está legal? Agora, vamos lá, para ver a nossa carteira, vamos finalizar. Coloca para mim na tela, olha lá, a gente tem aqui ações, 350 reais e 20 centavos, como eu falei, FIIs, 348 e 34, e os REITs, 300 reais, esse total dá 998 reais, e 54 centavos. Então, dá para investir no exterior, e dá para investir, dá para começar, e eu trouxe aqui para vocês. Agora, comenta aqui embaixo comigo, você já investe no exterior, já começou a dolarizar? Tenho dificuldades, Carol? Poxa, traz um vídeo na prática, comenta aqui, nós estamos aqui para vocês, a gente vem. Como é que eu começo? Nós estamos aqui, para isso, para te ajudar. tá legal, meus amores? Mas comenta, tem que compartilhar aqui embaixo. Então, eu sempre falo para vocês, meus amores, vou ao Brasil, quem investe o futuro, agradece. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.